quem recebe o BPC ou LOAS para o filho, para a filha, para alguma outra pessoa quem é o responsável por receber o BPC ou LOAS, mora na mesma casa que a pessoa tem esse direito pode estar pagando o NSS, Rafael Andrade, eu recebo o BPC ou LOAS do meu filho eu recebo o BPC ou LOAS da minha filha, eu posso estar pagando o NSS, eu tenho esse direito como que eu faço, Rafael Andrade, onde que eu vou, o que que eu tenho que fazer com vocês, Rafael Andrade, peço que se inscreva no canal, ative o sininho, marque todas as notificações vamos embora para mais um vídeo que eu não gosto de enrolação, peço que você veja até o final após essa resposta que é sim, tem como você pagar o NSS sim aonde você tem que ir, você já, você por estar recebendo o BPC do seu filho ou da sua filha você já está no cadastro único, caso ali você comprovou a miserabilidade e você se encaixou dentro do perfil aonde que pessoas vão poder estar recebendo o BPC LOAS para crianças especiais ou com deficiência então, você já está no cadastro único, é o primeiro passo o segundo passo agora é o que? é você entrar no site do meu NSS.gov.br fazer lá fazer lá o pedido para você poder fazer o pagamento do Facultativo Baixa Renda tem até um vídeo no canal aqui, que se eu não me engano já deixou o vídeo disponível para vocês, que eu ensino como é que você faz ao pedido para poder estar pagando o INSS Facultativo Baixa Renda nisso aí você vai pagar 5%, tá? e esse daí eles não vão cortar o BPC do seu filho, vai ficar tudo bem tá ok? você vai pagar 5% do salário mínimo o salário mínimo hoje é R$1.212 o salário mínimo é R$1.212 isso representa que você pagando 5% você vai estar pagando R$60,60 tá ok? então, você consegue estar pagando não perde o BPC LOAS entre seu filho, entre sua filha, ou seja lá de quem for você pode estar fazendo isso, tá ok? caso você vá trabalhar na casa de alguém e você queira pagar o BPC você pode trabalhar, mas não de carteira assinada não indica carteira assinada porque aí você vai ter que comprovar mais coisa para o INSS para evitar ali que ele corte o BPC LOAS de quem você recebe, para essa pessoa, tá? então, o que é o correto? é você pagar o Facultativo Baixa Renda que aí você vai estar pagando R$60,60 por mês e você vai ter seu direito garantido ali, tá bom? aqui foi Rafael Andrade, gratidão primeiramente adeus, gratidão, você que está vendo esse vídeo que Deus abençoe você e toda a sua família você que é inscrito, você que não é inscrito você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu joinha partilha esse vídeo, fiquem todos com Deus eu vou